10 horas e 40 minutos em ponto. Boa noite pra você, essa é a CNN ao vivo na TV e nas plataformas de streaming, YouTube e Prime Video. Eu sou Isabela Faria, vamos juntos com o que é notícia hoje e também o que será destaque amanhã. Pra isso, chamo então toda a equipe do Agora CNN pra trazer algumas das notícias principais de hoje. Rodrigo Pacheco diz que a proposta de retirar o Auxílio Brasil permanentemente do teto de gastos não encontra ressonância no Congresso. Larissa Rodrigues. Foi a primeira vez que Pacheco falou abertamente sobre a aprovação dessa proposta e hoje a bancada do PSD, partido de Rodrigo Pacheco, também se reuniu pra discutir a aprovação dessa PEC. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes. Alexandre de Moraes dá 24 horas para a PL apresentar a auditoria das urnas de forma completa. Nola Hubertos. Aqui no relatório enviado pelo PL ao Tribunal Superior Eleitoral, o PL cita apenas o segundo turno. Não fala nada sobre o primeiro turno, onde o PL fez, por exemplo, 99 deputados federais, além de ter eleito vários governadores. Daqui a pouquinho os detalhes, Isa. Governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, divulga os nomes da equipe de transição Everton Souza. Isa, eu já tinha adiantado ontem e hoje realmente essa lista se confirmou. São 105 nomes e uma equipe extremamente técnica. Surpreendeu por não ter aqueles bolsonaristas radicais nessa equipe de transição. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre os nomes. Irã anuncia que começou a enriquecer urânio em duas instalações nucleares. De Nova Iorque, Heloísa Vilela. A Agência Internacional de Energia Atômica deu alerta porque o Irã está produzindo, enriquecendo urânio a 60%. E para produzir armas nucleares é necessário enriquecer o urânio a 90%. O país está perto, portanto. Os detalhes daqui a pouco. Essas e outras notícias você acompanha agora na CNN. Vamos direto para Brasília para começar essa edição do Agora, porque no Senado propostas alternativas sobre a PEC da transição continuam ali em discussão enquanto o texto final não é apresentado. Repórter Nola Robertos acompanha a situação das propostas de pertinho e traz os detalhes para a gente direto de Brasília. Oi, Nola. Boa noite para vocês. Boa noite a todos que acompanham agora. A expectativa, de acordo com o senador Wellington Dias, conversou com a gente ontem, era de que o texto fosse apresentado hoje, o texto da Sapec do Estouro, porém, esse texto não foi apresentado. Agora, a expectativa ficou para amanhã. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, falou hoje em coletiva de imprensa sobre a Sapec, disse que não há ressonância no Congresso Nacional para que a Sapec seja permanente. Inclusive, uma apuração da nossa Luciana Amaral deu conta de que o presidente da CCJ, da Véa Columbre, que, inclusive, neste momento está reunido com o Rodrigo Pacheco, teria ligado para Geraldo Alckmin, dizendo o seguinte, por um ano, essa PEC passaria tranquilamente, inclusive, nesse valor de R$ 175 bilhões acima do teto de gastos. Para dois anos, teria que haver uma conversa maior. Para quatro anos, que é o que pretende o PT, isso ficaria quase impossível, segundo o Davéa Columbre, teria dito para Geraldo Alckmin a apuração da nossa produtora Luciana Amaral. Enquanto isso, como você disse, existem algumas PECs alternativas, apresentadas, inclusive, por senadores do PSDB. O senador Alessandro Vieira, por exemplo, apresentou uma PEC que estouraria o valor do teto de gastos em R$ 70 bilhões, bem abaixo desse valor de R$ 175 bilhões, segundo o Alessandro Vieira, seria apenas para o que é emergência, apenas para o que é urgência. O que é urgência, segundo o Alessandro Vieira? Bolsa Família, no valor de R$ 600, além também de R$ 150 para cada criança até seis anos de cada família. Também, Tasso Gerençati, senador do PSDB, também apresentou outra PEC, aí no valor de R$ 80 bilhões acima do teto de gastos. E o senador Wellington Dias comentou, então, sobre esse tipo de atitude, de apresentar alternativas. A gente vai acompanhar agora um trecho. Vemos como natural a apresentação de outras propostas. É claro, aquilo que não podemos perder de vistas é que qualquer que seja a proposta, ela tem que assegurar aquilo que o povo brasileiro precisa. Precisa de recursos para pagar o Bolsa Família, na forma como foi explicitado. precisa dos serviços públicos funcionando e, se não tivermos as condições de repor recursos para vários programas, o Brasil literalmente para no próximo ano. Além disso, ter recursos para investimentos. Então, o entendimento, ele parte das várias sugestões, mas, com certeza, o que esperamos da Câmara e do Senado é a aprovação de uma proposta que dê conta desses pontos. Ainda sobre esse assunto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que a proposta de retirar o Auxílio Brasil permanentemente do teto de gastos não encontra ressonância no Congresso. Assunto para a Larissa Rodrigues, que chega com apuração no Agora CNN. Larissa, boa noite para você. Como essa questão está sendo tratada justamente no partido de Pacheco, que é o PSD? Oi, Isa. Boa noite para você e para quem acompanha a gente. Vamos explicar, então. Há uma discussão sobre quanto tempo vai ser possível, então, estourar o teto de gastos. Há um entendimento dentro do Congresso Nacional como um todo que, para o ano que vem, alguns bilhões vai ser preciso, até mesmo para poder bancar o Auxílio Brasil, o Bolsa Família deve voltar a ser chamado assim, em R$ 600 a partir de janeiro, porque há na legislação apenas uma aprovação de R$ 600 até dezembro deste ano. Se nada for feito, se essa PEC não for aprovada, ou outro caminho não for encontrado, a partir de janeiro do ano que vem voltaria R$ 400. Mas há uma discussão de quanto tempo deve ser essa permissão de estouro do teto de gastos. Na PEC, no esboço desse texto apresentado por Geraldo Alckmin ao Congresso Nacional, não há data. Ou seja, o PT defende que o Auxílio Brasil deveria ficar sempre permanente fora do teto de gastos. E é isso que o Pacheco disse hoje, que não há um entendimento para ser permanente. Pacheco, segundo interlocutores, conversou com Lula, com o presidente eleito, ainda naquele evento no Egito, para que fosse durante quatro anos, durante todo o governo Lula. Agora, respondendo a sua pergunta, hoje teve reunião do PSD, partido de Pacheco, a gente adiantou aqui ontem, no Agora, que haveria essa reunião e que a tendência do PSD era sim aprovar a PEC, mas que o PSD reclama e quer em um ou dois anos. Então, nesse momento, a tendência é reduzir esse prazo e mesmo os quatro anos não devem ser completados. O PSD bate o pé para um, mas há ali uma tentativa de acordo para ser durante dois anos, Isa. E a gente acompanha, né, Lari, toda essa novela. Muito obrigada pelas informações, até já. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou hoje, em Brasília, os deputados federais e senadores que vão integrar os grupos técnicos do Gabinete de Transição. Alckmin também divulgou os nomes dos responsáveis pelos relatórios de cada equipe. E o repórter Telcuri tem mais informações, direto da Capital Federal. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou nesta terça-feira, senadores e deputados federais que vão acompanhar os grupos temáticos do Gabinete de Transição. Os 14 partidos que participam do Conselho Político da Equipe de Transição indicaram 99 parlamentares. Os deputados e os senadores vão acompanhar o andamento no Congresso Nacional de temas de interesse do governo eleito. O Gabinete de Transição é composto, até este momento, por 30 grupos temáticos que terão de fazer um diagnóstico sobre a situação atual da administração federal e propor medidas ao futuro governo. O último grupo que falta ainda ser anunciado é o da defesa. A cúpula da transição informou, ao longo da última semana, que a volta de Lula ao Brasil, depois do giro internacional, era considerada determinante para a conclusão da montagem e o anúncio do grupo de defesa. Em entrevista a jornalistas nesta terça-feira, Alckmin disse que a composição está praticamente equacionada e que o grupo seria anunciado entre quarta e quinta-feira. O presidente eleito viria para Brasília neste início de semana, mas por conta do tratamento pós-operatório, Lula terá de adiar a viagem. Com isso, neste exato momento, tanto a data de vinda de Lula à Brasília como a de divulgação dos integrantes do grupo de defesa ficam em aberto. De Brasília até o Cury. E Fernando Haddad está altamente cotado para o Ministério da Fazenda do governo eleito. Fontes do grupo de trabalho de economia disseram à CNN que Lula tem consultado interlocutores sobre o nome do ex-ministro. A informação vocês estão vendo aí no nosso site é da apresentadora da CNN, Priscila Yasbeck. O presidente eleito não fala sobre as preferências de nomes para ocupar a pasta, mas esses questionamentos fizeram aliados avaliarem que Haddad é um forte candidato. Lula também já manifestou que quer um nome político para o Ministério. Para integrantes da transição, o fato de Lula ter aumentado o tom no discurso com o mercado pode ter afastado nomes como Henrique Meirelles e Pércio Arida, mas há consenso de que ainda não há uma decisão sobre a indicação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o PL inclua dados do primeiro turno no relatório que pede a anulação de votos computados em determinados modelos de urnas eletrônicas. O repórter Nola Roberto está de volta e tem os detalhes da decisão direto de Brasília. Diga, Nola. Pois é, Alexandre de Moraes deu esse prazo, então, de 24 horas. Isso porque o PL não questiona o resultado das urnas no primeiro turno. Essas mesmas urnas, que são cerca de 279 mil urnas, que o PL diz que existe um problema nessas urnas e por isso que os votos computados nelas deveriam ser anulados, foram utilizadas também no primeiro turno. primeiro turno, qual o PL fez 99 deputados federais, além de oito senadores. Então, o ministro Alexandre de Moraes quer também esse relatório do primeiro turno. O que o PL de Valdemar Costa Neto, do presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu hoje? Pediu a anulação, então, desses votos, que foram computados em 279 mil urnas de todo o país. Essas urnas, que são de modelos anteriores a 2020 e que o PL diz que existem problemas nessas urnas, existe mal conformidade, segundo o PL, e por isso o voto deveria ser invalidado nessas urnas. E dessa maneira, segundo o PL, se esses votos fossem anulados, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ganharia a eleição com 51,05% dos votos, contra cerca de 49, 48,95% de votos do Lula. O PL, ao mesmo tempo, não falou ainda sobre essa decisão do TSE, que veio depois que Valdemar da Costa Neto convocou a coletiva para hoje. Por enquanto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não se pronunciou a respeito desse tema. A gente separou, então, Isa, um trecho do que disse Valdemar da Costa Neto durante a coletiva, e a gente vai ouvir agora. Vamos acompanhar. Repito, esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE, de forma que seja segurada e reguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito, fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil. A entrevista à CNN nesta quarta-feira, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, disse não ter expectativa de que o TSE acate os documentos apresentados por Bolsonaro. Vamos conferir. A expectativa de que o TSE dê qualquer decisão a favor de Bolsonaro é zero. O TSE tomou lado contra ele, claramente, nas suas resoluções, nas suas decisões, durante toda a campanha, fez tudo o que pôde para prejudicar a campanha do presidente Bolsonaro. Então, não há expectativa minha, pelo menos, de que o TSE vá acatar argumentos. Mas é importante que o partido apresente os seus argumentos, para que não fique apenas um lamento de quem perdeu a eleição. Por outro lado, o vice-líder do PT na Câmara, o deputado Rogério Correia, disse não haver nenhuma coerência no pedido do PL. Vamos ouvir. O choro é livre. Quando você perde, vai para casa, lamba as feridas, é assim mesmo. O choro é livre. Mas o golpe, não. É impressionante essa peça do PL. E depois, eles passam vergonha e ficam reclamando do ministro Alexandre de Moraes. Mas olha o que eles pediram. Não tem a menor coerência no ato deles. Eles solicitam agora a nulidade das urnas, que, segundo eles, são urnas antigas, questionam a numeração dessas urnas, e pedem a anulação apenas dos resultados do segundo turno. Mas as urnas são as mesmas que foram utilizadas no primeiro turno. Inclusive, agora há pouco, no fim da sessão do TSE, o presidente do Tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, foi perguntado sobre a ação de Bolsonaro e do PL. A produtora da CNN, Gabriela Coelho, registrou a resposta. Vamos ver. Presidente, amanhã, depois das 24 horas, nós analisaremos. Em 2023, o MDB vai perder a maior bancada do Senado depois de 25 anos, e o partido já articula aí o nome de Renan Filho, para ficar ao menos com a vice-presidência da Casa Legislativa nas eleições marcadas para fevereiro. Informação da Larissa Rodrigues, que volta ao Agora CNN com essa apuração. Diga, Lari, por favor. Oi, Isa. Então, o MDB, até no início ali, logo depois do resultado das urnas, tentou articular, quem sabe, concorrer à presidência do Senado. Mas a situação hoje mostra que, se não der Rodrigo Pacheco, quem poderia concorrer com o atual presidente do Senado é um candidato apoiado pelo PL. Fala-se, inclusive, em Rogério Marinho, ex-ministro do governo Bolsonaro. Sabendo disso, então, o MDB começa a articular, já pensando, daqui a dois anos. Ou seja, tem articulado em apoiar o PSD, apesar de não ser agora a maior bancada, ainda tem um número grande e importante de senadores, de parlamentares. Então, o MDB negocia, apoia o PSD, mas, em troca, ganha a vaga de vice-presidente do Senado desde que o PSD apoie um candidato do MDB em 2025, quando teremos novas eleições para presidente do Senado. Lembrando ainda que Renan Filho é filho de Renan Calheiros, um senador que já foi presidente do Senado Federal e, ali, muito capaz de articular as coisas dentro do Senado e, por isso, essa articulação é de Renan. Ele percebe, segundo interlocutores, que o nome dele já não é tão bem visto, que já é preciso apontar, quem sabe, uma renovação dentro do Senado Federal e que essa renovação deveria continuar com o MDB e com o nome, então, do seu filho, Renan Filho. Essa é a tentativa do MDB nas eleições para o Senado marcadas para 2 de fevereiro. Isa? Para perpetuar o sobrenome de Calheiros, né, Lari? Mas essa articulação não acontece só no Senado, né? Como é que está a corrida para a reeleição de Arthur Lira na presidência da Câmara, no caso? Lira, acredita-se que ele tem um caminho um pouco mais fácil que Rodrigo Pacheco. Hoje, a tendência é que os dois sejam reeleitos, mas Lira tem conseguido articular e conseguir apoio até mais rápido do que Rodrigo Pacheco. Hoje, por exemplo, dois partidos importantes já declararam apoio a Lira, a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara. O republicano soltou nota oficial, já o PDT, lembrando um partido de esquerda se articulando para apoiar Lira, tem dito que sim, que essa é a tendência, ainda vai ter que ser reafirmado em uma reunião oficial com todos os deputados do PDT, mas hoje, o líder do PDT na Câmara dos Deputados disse com todas as palavras que sim, que o partido tem essa intenção, que o partido deve, ele crava que essa é a intenção, é apoiar a reeleição de Arthur Lira. E esse apoio do PDT, me disseram, tem sido comemorado por Lira, porque, como eu disse, é o primeiro partido de esquerda a declarar apoio ao atual presidente da Câmara. Sim, Lari, muito obrigada, viu, pelas informações e também pela apuração. Gente, vamos falar agora do governo eleito para 2023 aqui no Estado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, governador eleito, divulgou hoje os nomes da equipe de transição. O Everton Souza tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Everton, diga. Boa noite, Isa, para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Agora, foi o que Tarcísio tinha prometido durante a campanha que os nomes seriam muito técnicos. A gente já tinha adiantado ontem aqui no Agora também que seriam pessoas técnicas específicas e também políticos, mas com experiências em determinadas áreas. E muita gente se surpreendeu ao ver que pouquíssimos nomes daquele bolsonarismo mais radical estavam nessa lista. Então, são 105 nomes dessa equipe de transição, 105 nomes divididos em nove grupos, incluindo da coordenação geral. Chama atenção nessa lista, Anderson Correia, reitor do Instituto Tecnológico Aeroespacial, que é o vestibular mais difícil hoje do Brasil, um nome muito técnico também. Vice-governador Felício Ramut, que está nessa lista, pode compor algum secretariado. Agora, de nomes mesmo das 23 secretarias, apenas um divulgado até agora, que Tarcísio deixou escapar, que foi exatamente de Renato Feder, que é o secretário de Educação, será o novo secretário de Educação. A gente já adiantou aqui também que o secretário de Saúde também já pode ser anunciado nos próximos dias, mas a gente vai ver um pouco mais a respeito desses nomes na reportagem de Adriana De Luca. O novo governo acomodou em São Paulo apoiadores do presidente. No grupo de segurança pública, o deputado federal capitão De Rit do PL, fortemente ligado ao bolsonarismo. O deputado estadual do PL, Frederico Dávila, está no grupo da agricultura e abastecimento. E tem ainda o coronel Melo de Araújo, que após a indicação de Bolsonaro, assumiu a presidência da CEA GESP em 2020. E assim como Bolsonaro, Tarcísio deu espaço para os evangélicos. O deputado federal, Cezinha de Madureira, do PSD, e o vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PSC, estão no grupo de desenvolvimento social, mulheres e direitos da pessoa com deficiência. Na educação, cultura e esportes aparecem a ex-atleta olímpica Maurem Maggi e a deputada estadual Valéria Bolsonaro, do PL, parente distante do presidente Jair Bolsonaro. A ala mais ideológica ficou de fora de um setor estratégico para Tarcísio de Freitas. O ex-ministro que ficou conhecido na gestão Bolsonaro pela execução de obras, quer fazer o mesmo em São Paulo. Para isso, tenta blindar as áreas de infraestrutura e transportes de influências políticas. O futuro governador nomeou para o grupo de transição nomes de confiança e com um perfil técnico. Com um forte discurso de geração de empregos que marcou a campanha, Tarcísio também selecionou nomes técnicos para a equipe de transição, de gestão e desenvolvimento econômico. São os casos de Samuel Kinochita e Jorge Lima, assessores de Paulo Guedes e indicados pelo próprio ministro de Economia para integrarem a equipe de Tarcísio no Estado. Apenas uma secretaria teve um nome indicado até o momento. É Renato Feder, de 45 anos, que vai ser secretário de Educação. Mestre em Economia pela USP, empresário, Renato Feder é atual secretário de Educação do Paraná. Chegou a ser convidado para assumir o Ministério da Educação durante o governo Bolsonaro, mas nunca chegou a assumir a pasta. Vamos agora dos bloqueios em estradas. As polícias militar e rodoviária federal começaram hoje a liberar as pistas interditadas por manifestantes em Mato Grosso. O primeiro local desbloqueado foi a BR-163, no trecho que fica ali na cidade de Lucas do Rio Verde, onde houve um ataque a uma consencionária que administra a rodovia no fim de semana. Jatos de água foram usados para dispersar os manifestantes e tratores, vocês veem aí, derrubaram as barracas montadas na via. A polícia também utilizou maquinários para limpar a terra e os pneus queimados que foram deixados na pista. Em instantes, você vai ver no Agora CNN, a Agência de Energia Atômica reage após Irã anunciar aumento da produção de urânio enriquecido. E ainda, Tite define capitão da Seleção brasileira para estreia contra a Sérvia, marcada para quinta-feira. É daqui a pouco, não sai daí. 11 horas e 6 minutos, estamos de volta com o Agora CNN para falar de preços que aumentaram o litro da gasolina, subiu pela sexta semana consecutiva nos postos brasileiros. Agora, o preço médio é de R$ 5,05. Direto de Recife, o repórter Diego Barros então conta mais para a gente sobre esse aumento. Boa noite, Diego. Oi, Isa. Boa noite para você, boa noite a todos. É um leve aumento, mas que quando faz a soma, isso faz sim a diferença no final, né, do combustível quando a gente está abastecendo. Este relatório, ele é feito semanalmente pela ANP e mostrou o seguinte, este levantamento. Aponta que o litro da gasolina saltou de R$ 5,02 para R$ 5,05, uma alta de 0,6%. Esta tendência de alta, como eu já expliquei, ocorre há seis semanas para a gasolina. Já o etanol, ele também segue com tendência de crescimento e aponta o relatório que subiu de R$ 3,79 para R$ 3,84. Esse relatório, ele aponta também outros tipos de combustíveis, como o diesel. O diesel comum, ele passou de R$ 6,59 para R$ 6,57, havendo esta leve queda. Já o do tipo S10, o diesel S10, ele foi de R$ 6,71 para R$ 6,69. O gás de cozinha também teve uma leve redução no preço, Isa. Pelas informações, boa noite para você. Vamos aos destaques do noticiário internacional agora. O Irã disse hoje que começou a enriquecer urânio a 60% em duas localidades no país. Em nota conjunta, Reino Unido, França e Alemanha condenaram o anúncio dizendo que a ação é um desafio ao sistema global de não proliferação nuclear. Os detalhes com a correspondente em Nova Iorque, Heloisa Villela. O Irã está enriquecendo urânio a 60% de pureza em dois locais do país. Em Natanz, projeto piloto que tem mais de um ano e era de conhecimento de especialistas da Agência de Energia Atômica da ONU e também em uma planta em Fordow. O enriquecimento neste segundo local foi uma novidade para as Nações Unidas. Para se tornar material apropriado para armas nucleares, o urânio deve ser enriquecido a 90% de pureza. O alerta da Agência de Energia Atômica mostra que o Irã está se aproximando dessa marca. No acordo nuclear que o país assinou em 2015, o Irã concordou em limitar o enriquecimento de urânio a um nível de apenas 3,67%. Mas em 2018, os Estados Unidos, sob o comando do ex-presidente Donald Trump, abandonaram o acordo e impuseram sanções ao país. Trump considerava o acordo ruim. Na quinta-feira passada, a agência da ONU, colegiado que tem 35 países, adotou uma resolução de censura ao Irã. A medida, apresentada por Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido, acusa o Irã de não cooperar o suficiente com a ONU para esclarecer a origem de partículas nucleares encontradas em 2018 em diferentes pontos do país e ameaçou levar a discussão ao Conselho de Segurança da ONU se o Irã não voltar a colaborar com os investigadores. O Irã considera que ofereceu todos os dados necessários e afirma que as novas exigências têm origem em informações falsas do governo de Israel. O anúncio do aumento da produção de urânio enriquecido a 60% foi visto como uma retaliação à resolução da ONU. Uma nova missão da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU tinha viagem marcada ao Irã para a semana que vem. Agora, essa missão está em suspenso. O diretor do programa nuclear iraniano disse que a viagem não faz mais sentido desde que a ONU aprovou essa resolução com críticas ao país. Vamos ao Puxi CNN agora, 11 horas e 11 minutos. A Anvisa aprovou na noite desta terça-feira por unanimidade o uso de duas vacinas bivalentes para dose de reforço contra a Covid-19. As vacinas BA1 e BA4 e BA5 concedem proteção contra a variante original e contra duas variantes Omicron. Até o momento, a Anvisa não recebeu outros pedidos de vacinas contra a Covid-19 que incluam cepas de novas variantes. O Podemos confirmou hoje em entrevista coletiva a incorporação do Partido Social Cristão. O anúncio foi feito pela presidente do Podemos, a deputada Renata Abreu e pelo presidente do PSC, Pastor Everaldo. Com a incorporação, o Podemos contará com uma bancada de 18 deputados na próxima legislatura. No Senado, serão sete representantes da legenda. Já passa de 260 o número de mortos pelo terremoto de um sobreviventes nas operações que se concentram na cidade de Sianjur, onde foi registrado o epicentro do tremor de magnitude 5,6. Cristiano Ronaldo, um dos maiores astros dessa Copa do Mundo, ficou sem clube. Nessa terça-feira, o Manchester United anunciou a saída do português em comum acordo. A rescisão ocorre num momento de desgaste na relação entre jogador e diretoria após o astro revelar em uma entrevista diversos bastidores do clube e dizer que não confia no treinador Erich Ten Hag. E em instantes você vai ver no Agora CNN daqui a pouquinho os destaques dessa terça-feira de Copa do Mundo, dia da primeira zebra dessa edição. E ainda, as homenagens ao cantor Erasmo Carlos, que morreu hoje, aos 81 anos no Rio de Janeiro. Daqui a pouco não sai daí. 11 horas e 16 minutos, voltamos falando que representantes de grandes empresas participaram hoje de um evento que faz um balanço da Copa 27, a cúpula do clima da ONU realizada no Egito. É o CNN na Copa 27 Ambipar. O repórter Matias Brotero acompanhou as discussões e conta como foi esse evento. Empresários e especialistas em meio ambiente participaram nesta terça-feira do evento CNN Copa 27 Ambipar, que fez um balanço da Conferência Climática de Charm El Sheik no Egito. Os painéis foram conduzidos pelo âncora Márcio Gomes da CNN. O primeiro painel teve como objetivo fazer um paralelo entre as copas de Glasgow e Charm El Sheik e sobre como os líderes e a sociedade podem se unir para atingir as metas da Copa 27. Especialistas apontaram que a realização das conferências é muito representativa pela diversidade do público e também por ser um local onde as discussões acontecem e os nortes são traçados. Outros temas tratados foram a necessidade de metas mais ambiciosas na redução da utilização de combustíveis fósseis, o desafio da redução do desmatamento e os impactos a curto e a longo prazo que a guerra na Ucrânia tem na transição energética. O segundo painel foi sobre os desafios dos países para transformar as promessas em ações e também como o setor privado está contribuindo para atingir as metas da conferência deste ano. Os convidados trataram da importância de discutir as pautas sociais junto com as pautas ambientais, maneiras de empresas garantirem uma transição energética justa e a importância da sustentabilidade na estratégia corporativa das empresas. Outros pontos debatidos foram sobre a necessidade de se aplicar o conceito de economia circular que trata do desenvolvimento econômico junto do uso mais racional dos recursos naturais e ao mesmo tempo a importância de se ter um planejamento por parte do Estado para se chegar à economia de baixo carbono. O terceiro painel foi sobre o Pacto de Glasgow, como metas sustentáveis serão alcançadas mesmo com as graves ocorrências mundiais e também a importância da participação do Brasil na conferência deste ano. Especialistas falaram sobre temas como a contribuição das empresas na busca por justiça climática além da necessidade de mais diálogo e o reconhecimento do papel do próprio cidadão. Bem, para quem não conseguiu ver ao vivo o programa estará disponível no YouTube da CNN. De São Paulo, Matias Brotero. Mudamos de assunto agora foi lançado hoje o livro Sono Não Deixe Virar Pesadelo do médico Salomão Caruí. O evento de lançamento aconteceu no Clube Atlético Monte Líbano, na capital paulista. O livro apresenta tratamentos inovadores desenvolvidos pelo especialista do sono que falou à CNN sobre a obra. Confira. O livro, na verdade, é um manual de ajuda para que o paciente possa ler e trazer para o cotidiano algumas dicas e orientações para que ele possa ter um padrão otimizado. A gente fala desde hábitos alimentares, de exercício, práticas de atividade esportiva, concentração e até a meditação. Através do sono você consegue identificar diversas outras patologias. Então, quem dorme bem tem uma boa qualidade de vida. O Erasmo disse descansar não adianta quando a gente se levanta quanta coisa aconteceu. Erasmo descansou e vai deixar muita saudade. O Agora CNN fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. CNN, você por dentro de tudo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.